É um jogo muito importante para nós, vimos três vitórias, estamos muito motivados. Sabemos que se ganharmos em Israel é um passo muito importante para a qualificação e vamos fazer os possíveis para sair de lá com a vitória e com a qualificação quase garantida. O nosso objetivo é resolver a qualificação o mais depressa possível. Vamos trabalhar e lutar para ganhar os jogos todos. Sabemos que vai ser um jogo bastante difícil, mas sabemos tomando o nosso valor e sabemos que temos capacidade para ir ganhar em Israel e resolver a qualificação o mais rapidamente possível. Sabemos com quem é que vamos jogar, sabemos que é uma equipa a quem ganhámos cá, mas também sabemos que as circunstâncias vão ser bastante diferentes, vai ser no terreno deles, vai ser com os adeptos deles, portanto vai ser um jogo que acredito que seja muito difícil e que vamos ter de estar ao nosso melhor nível para lhes poder ganhar. Claro que são jogadores muito importantes para a seleção, por isso é que também estão na equipa A, mas acho que todos os jogadores que foram chamados são jogadores que têm muito valor, são jogadores que estão no seu melhor nível e só temos é de mostrar que com e sem eles conseguimos os nossos objetivos. É muito bom para nós ver que os colegas com quem trabalhámos conseguiram chegar lá. É um sinal de que os mais velhos estão atentos aos mais novos e que só nos basta subir um patamar para chegar lá e é óbvio que ficamos muito contentes por eles e que nos sentimos cada vez mais próximos do patamar seguinte.